Todos nós temos memórias sobre cinema. Quem aí nunca ficou ansioso para assistir a sequência daquele filme ou até mesmo para ver o seu artista favorito na telona? No TV Campus Entrevista desta segunda-feira, eu converso com a professora Valesca Fortes de Oliveira, docente do Departamento de Fundamentos da Educação. O nosso assunto? Cinema Nacional e Produções Audiovisuais em Escolas da Rede Pública de Ensino. Não sai daí porque o TV Campus Entrevista está começando. Eu sou o Victor Souza, estudante de jornalismo aqui na UFSM e na técnica me acompanha o colega Rafael Salles. Hoje nós vamos conversar sobre cultura, cinema e educação. Olá, professora. Seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. É um prazer tê-la conosco para conversar sobre esse assunto tão importante. Obrigada. Eu agradeço também o convite para estar com vocês, podendo compartilhar um tema muito importante para nós, um grupo de estudos e pesquisas em educação e imaginário social. e estar também podendo compartilhar os projetos que nós realizamos nesses 30 anos de existência na universidade. Perfeito. Professora, o cinema como uma forma de educar, ele ainda é uma forma pouco conhecida pela população brasileira. A senhora pode nos explicar um pouquinho sobre os benefícios do cinema nacional e das produções audiovisual na educação das nossas crianças? Nós pensamos que a linguagem cinematográfica traz uma outra experiência, tanto para os professores quanto para os estudantes. E ela mobiliza muito uma outra escola, uma escola que está organizada de uma forma muito rígida, muito dura, e com um tempo muito disciplinado. E o cinema vem propor outras aprendizagens. O cinema vem propor aprendizagem de trabalho grupal, de trabalho colaborativo, de trabalho em equipe. Vem propor também que as crianças saiam das cadeiras, os estudantes saiam das suas cadeiras, porque ainda estamos numa pedagogia muito tradicional, onde o estudante só copia de um quadro, de um quadro de giz ou de um quadro de pincel, enfim. Ou seja, nós não mudamos muito a nossa forma de ensinar. E o cinema vem propor uma experimentação que sai para o campo, sai para o pátio, sai para a rua. Então, uma outra experiência, justamente, e também da exibição, uma experiência de ampliação de repertórios, porque a exibição de curtas, metragens, documentários, filmes nacionais é uma aproximação de temas que muitas vezes não são elaborados, não são tratados dentro de um currículo formal. Então, o cinema vem justamente propor uma ampliação de repertórios por uma linguagem que já é uma linguagem das crianças, que é uma linguagem das imagens, eles já nascem no mundo das imagens, e, portanto, se aproxima muito daquilo que dialoga com a geração deles, dentro da escola de hoje. Dentro da universidade também, nós temos utilizado o cinema nas salas de aula, mas a gente precisa sempre pensar, junto com os professores, que o filme não é o professor substituto. Ele não deve entrar na sala de aula somente quando um professor falha, quando um professor é ausente ou o professor falta à escola. Isso também dentro da universidade, porque o imaginário que se criou em relação a isso, o cinema dentro da sala de aula e da escola, hoje não tem aula, vai ter filme, então, como se o filme não fosse um texto, não fosse uma aula, e, justamente, quando um professor... Essa foi uma representação que está muito, muito presente na mentalidade dos professores ainda. A gente tem uma pesquisa nacional que mostra isso, que o professor pensa o cinema sempre na medida ou para ilustrar um conteúdo que ele está trabalhando, então, a gente sabe de professores na escola que usam os de história, geografia, das artes, para ilustrar um conteúdo que eles trabalham, então, eles passam o filme como um reforço, como uma ferramenta didática, ou eles trabalham o filme na perspectiva... Faltou o professor? Não, mas vamos passar um filme. E isso ainda está acontecendo dentro das escolas. Então, é nessa perspectiva que a gente entra como um grupo que quer propor um lugar melhor para o cinema na escola, que é o lugar da arte, que é o lugar de outra linguagem, e da aprendizagem de outra linguagem, tanto da exibição quanto da criação. Professora, você comentaste na sua fala do cinema, do filme, ele ser o professor substituto. Eu me lembro que, alguns dias de chuva, quando a gente não podia ir para a quadra, porque não era coberta na minha época de escola, a gente ficava assistindo filmes, e às vezes não era, talvez, tão prazeroso, porque ele era realmente o substituto para algo. Nesse mesmo caminho, a gente tem uma lei de 2014, que ela torna obrigatória a exibição de filmes de cinema nacional nas escolas da rede pública de ensino. A senhora pode comentar um pouquinho sobre quais os benefícios e os avanços que nós tivemos desde a implementação dessa lei? Essa lei, para ser... Agora eu vim de um evento, que é de uma rede, Rede Latino-Americana de Cinema e Audiovisual, Rede Kino, e nós tivemos um evento só para discutir essa lei e avanços e retrocessos. Essa lei, mesmo sendo de 2014, nós fizemos já muita discussão com os professores das escolas, mas a gente tem também presenciado encontros com gestores, e aí eu estou falando de secretários de educação de municípios e diretoras de escola e coordenadoras que não conhecem essa lei. Mesmo que ela seja de 2014, muitas pessoas ainda não conhecem e nem sabem o conteúdo dela. Então, a gente tem dito o seguinte, essa lei, ela é justamente... A proposição dela é justamente um experimento para a escola de um trabalho interdisciplinar. Ela não é um trabalho de exibição de filme nacional por um professor que gosta muito de cinema. Então, não é para ser a tarefa de um professor. Ela tem uma proposição que ela seja uma lei que mobilize a escola em torno de um projeto, que seja interdisciplinar, que todos os professores possam entrar e que sejam duas horas no mês. A obrigatoriedade é duas horas no mês. Então, isso não requer grandes organizações da escola não ter um lugar para exibir, um projeto de cinema que os professores possam fazer juntos, que filmes vamos passar. Aí, contemplando faixa etária, contemplando temas que a escola... Porque as escolas têm os seus projetos pedagógicos. Determinadas escolas, por exemplo, resolvem que esse ano vai ser o ano para enfrentar temas de gênero, de violência, de diversidade. Então, elas podem buscar esses filmes. E aí, na tua pergunta, já vou te dizer um dos impasses que essa lei enfrenta e enfrentou, que é do acesso. E o acesso, porque grande parte dos professores ainda não assistem muitos filmes nacionais. E ainda estão dentro de uma concepção que filme nacional é de baixa qualidade, ainda filme que não chega, não chegam até eles. Os bons festivais que eles se referem com filmes independentes é de difícil acesso, não se sabe onde se encontra. Eles ficam perguntando onde estão os filmes... Ou, por exemplo, os filmes do Rio Grande do Sul, dos festivais do Rio Grande do Sul, onde ficam esses filmes? A quem a gente se dirige para conseguir ter na escola? Então, esse é um movimento que a gente percebeu de 2014 até agora, que é uma luta que várias redes de cinema e audiovisual estão enfrentando, de mobilizar o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, para que as escolas possam receber e que a escolha desses filmes seja feita também com a participação dos professores. A gente fez agora uma vivência dentro da Rede Quino de que a participação dos professores é fundamental para auxiliar o debate com os cineastas. Que filmes são interessantes, nacionais, e que filmes para que faixa etária são. Então, esse diálogo entre cineasta e docente, professor, é muito importante para que a gente possa chegar àquilo que a gente já teve no Brasil, que é a ideia de uma caixa de filmes que possa chegar em todas as escolas do país. E que aí agora outro problema que nós temos é que não é só o acesso, mas é também as redes, a tecnologia das escolas. A gente tem escolas muito, muito, muito precárias. a gente viu isso, o acesso, a pandemia mostrou, por exemplo, que o acesso de uma aula online ela não chega em alguns lugares, porque não tem banda larga, porque não tem internet, a internet é muito ruim, e também a própria formação, porque o professor ainda está conhecendo a lei, está se sensibilizando para a ideia dessa linguagem, aí muitos deles dizem assim, mas eu quero também criar com os alunos, e como é que eu faço se eu não conheço essa linguagem. Então, eles também estão pedindo formação, e nesse sentido a gente tem feito formações nas redes de educação, nas redes municipais, estadual, onde a gente é convidado, a gente tem tentado atender para que a gente consiga mobilizar estudante e professor ao mesmo tempo, nessa sensibilização para o trabalho com a lei. Mas, claro, que essa não é a única lei que os professores dizem assim, mais uma lei para a gente burlar. Essa é uma das tantas leis que nós temos, que são leis muito interessantes, mas que agora, em 2023, a Lei 13006, que é a desibição de duas horas de cinema nacional, ela entrou para uma outra lei agora, ela está dentro da lei de educação digital. E essa nova lei de 2023, ela junta, inclusive, a lei de estudos afro-brasileiros dentro da escola, que é uma lei que tem 20 anos e também não é cumprida. Então, o que a gente quer com essa lei de educação digital agora? A 14.533 de 2023. A gente quer com essa lei que tem apoio da iniciativa pública e também privada juntas. A gente quer que a cultura brasileira possa entrar dentro da escola pelo cinema. Então, ela vai aliar leis que não estavam sendo realizadas dentro de uma lei maior, que é a lei da educação digital, que é também a lei que coloca, volta à discussão do cinema nas escolas. E aí, claro, editais, abrindo a participação de cineastas, de professores, de estudantes que estão produzindo filmes dentro dos festivais estudantis. a gente tem bastante festival estudantil, que é uma ideia muito boa, que é o estudante não ser só o ator, mas ele também ter a participação nessa criação como diretor, como roteirista. E esse é o exercício que a gente quer na educação. A gente quer que a linguagem não seja só a linguagem do cinema, mas tudo que o cinema possibilita criar com outras artes também, com outras artes, com outras áreas da educação, com outras áreas do conhecimento. Professora, continuando ainda na linha das leis, foi lançado recentemente o Plano Nacional de Cinema nas Escolas. A senhora pode comentar um pouquinho sobre o plano, quais são os objetivos e o que já foi feito, concretizado, com o lançamento do plano? Ele ainda não está regulamentado. E aí nós tivemos esse evento da Rede Kino lá agora, recentemente, em Ouro Preto, no Cineop, que é o Festival de Cinema de Ouro Preto. É um festival que tem várias edições e esse festival nos deu o espaço de uma rede de cinema e educação. E nós fomos, esse ano, eu fui convidada para estar na mesa de discussão do Plano Nacional e a gente diz o seguinte sobre ele. Na verdade, esse plano vem dentro de um novo momento do país onde a cultura volta a ter força. A gente teve alguns anos da cultura sendo destruída e agora a cultura volta com força, com vários editais e esse ano, então, a gente diz que o Plano Nacional é, na verdade, para sistematizar um cinema que já está na escola, que já existe. A gente tem experiência de cinemas em várias instâncias, em várias instituições educativas, seja a FASE, seja a aldeia Guarani, o cine nas aldeias, seja a escola formal, estadual, seja a escola dentro do assentamento, todos esses espaços já realizam tanto a exibição quanto também a criação. Então, o cinema já está existindo dentro das escolas. O que a gente diz é que o plano veio agora para fortalecer todas essas questões de infraestrutura que um plano... Quer dizer, eu posso ter um plano nacional de cinema nas escolas, mas eu preciso que também o Ministério da Cultura dê acesso aos filmes, aos professores, à internet seja garantida. Então, vem toda aquela discussão que eu falava da lei. o plano tem que ter garantias. E essas garantias que a gente diz assim que esses editais agora começam a abrir e se mobilizar para que a gente tenha mais projetos, para que a gente consiga, por exemplo, atender uma experiência que é nova no Brasil também, agora, que é a escola em tempo integral. O cinema pode ser um dos componentes curriculares para a escola em tempo integral porque o aluno fica o dia todo na escola. Então, a gente diz que a escola em tempo integral não pode ser a escola e o contraturno de reforço. Ela tem que ter outras propostas no currículo. E o cinema, por exemplo, vem agora como um elemento curricular. E nós estamos defendendo, nesse plano nacional, inclusive a contratação de professores que trabalham com cinema e de cineastas que estão na área da educação, fazendo formação na educação. Então, a gente está defendendo o que? Contratação dentro também das universidades, porque vai ter que fazer a formação. E também dentro das escolas esse lugar, porque se um plano vem, ele vai necessitar o profissional para trabalhar. Quer dizer, eu tenho dentro do GPES o privilégio de ter pessoas com a formação em cinema. E aí, nessa formação, elas trazem o diálogo e a aprendizagem para o resto do grupo com a educação. E aí, nós entramos num diálogo com o que o cinema pode com a educação. Justamente, nessa relação das duas áreas, ela pode muito mais que só exibir. Ela pode criar, ela pode criar, ela pode promover exercícios, ela pode aproximar áreas do conhecimento, ela pode exercitar pesquisa. E acho que os nossos projetos, por exemplo, a gente tem estimulado muito que as pessoas nesse território que nós nos encontramos, o território agora Geoparques, reconhecido pela Unesco, que eles possam, por exemplo, encontrar histórias e narrativas que não foram contadas e possam ser contadas pelo cinema, pela criação audiovisual. Que eles possam descobrir a história dos povos originários que estavam antes de chegarem imigrantes italianos ou alemães nessa região. A população indígena já estava aí. A população negra já estava aí. Então, são todas camadas de histórias e de lendas, de narrativas que não são contadas e que a gente está estimulando na educação como uma apropriação também de memória. Então, o cinema-memória, o cinema-entretenimento, mas o cinema também que é conhecimento. Então, nessa perspectiva, o Plano Nacional vem sistematizar um movimento que já vinha acontecendo. E eu faço questão de dizer isso porque a nossa mesa reconheceu a potência da gente agora conhecer mais os acervos, trabalhar mais especialmente nas curadorias, nas curadorias para perceber que filmes, quem serão os curadores, os professores e os estudantes participando também como curadores. Por quê? Porque a gente também quer, na perspectiva de conhecer, chegar e conhecer quais são os filmes, os cinemas que essas pessoas consomem como consumidores de cinema. Então, a primeira pergunta quando a gente chega é o que vocês assistem? O que vocês gostam? E aí, na perspectiva de mostrar um outro repertório, a gente pensa que a educação pode o quê? Ampliar. Ampliar o que já se conhece. Então, o nosso papel é muito mais ampliar repertórios e produzir outras aprendizagens que são a própria criação. É o que a gente tem mobilizado nesse grande plano. Perfeito, professora. Pela nossa conversa até aqui, eu, tanto nosso telespectador, já conseguiu entender a importância de trazer o cinema para dentro das escolas para a educação das crianças. Mas, na perspectiva dos professores, como que funciona a inserção do cinema na visão deles sobre a educação? Eu vou, assim, te dizer que nesses anos que a gente tem, desde 2011, nós entramos um trabalho com professores na rede municipal de Santa Maria a convite de uma professora e de uma pesquisa nacional coordenada pela UFMG para conhecer o que os professores, qual era o lugar do cinema na vida do professor? Essa era a pergunta. Qual era o lugar do cinema na sua vida e qual era o lugar do cinema na sua docência? E aí, o que a gente percebeu? Que nessa pesquisa, a gente viu que poucos deles, e aí é um dado muito interessante, mas é um dado muito triste na cultura educacional. Os professores, em geral, nas escolas estão trabalhando muito e com muitas demandas. Então, praticamente, o cinema é um lazer que está inexistindo. Então, o que a gente viu que poucos viam? Eram os filmes que passavam em canal aberto, na hora que eles estão, às vezes, descansando na casa, era o momento que eles tinham. Então, sempre a gente pensou assim, se esse impedimento que é o trabalho intenso dos professores não permite nem que eles conheçam como eles vão mobilizar o cinema na sua docência. Então, a gente fez a primeira formação nossa em 2012 na Rede Municipal de Santa Maria, foi procurar a Secretaria de Educação, fazer um convite aberto para quem quiser estar conosco, e ali nós começamos então a discutir e sensibilizá-los. eu vou te dizer assim, a gente chama esse conceito de formação estética. A gente fez, tentou fazer uma formação estética para que eles olhassem filmes, estranhassem os seus repertórios, pudessem dizer que não gostaram, que acharam lento, o filme lento demais, o filme rápido demais, enfim, muito parado, toda a linguagem, por estar sempre conhecendo sempre um único filme, uma única linguagem, que era muito mais a linguagem educacional e sempre pensando filmes para ilustrar um conteúdo, ou seja, eu vou dar uma aula, então esse filme eu vou aplicar na minha aula, eu vou colocar na minha aula. Mas a gente queria o que nessa formação? Que eles experimentassem a linguagem cinematográfica, vendo filmes de vários países, com vários tipos de produção, com vários tipos de roteiros, que pudessem discutir essa experiência conosco para tirar um pouco a ideia de cinema como ferramenta didática, assim, só pensar o filme que eu vou usar para uma aula, mas que eles pudessem. E essa formação fez a gente conhecer conceitos, preconceitos, muitos preconceitos com o cinema nacional. E por isso que a gente continua sempre assim tentando que na escola, a gente consiga, quando a gente está com os estudantes, a gente consiga trazer os professores juntos, porque à medida que a gente sai da escola, a gente sai, a gente pensa assim, quando a gente sai, alguém tem que continuar o projeto, alguém tem que ser o continuador. Então a gente sempre trabalha com os dois grupos, com os estudantes e com os professores. Mas, claro, que sempre pensando que a escola vive as políticas também que estão sendo demandadas. Então, assim, os professores estão muito demandados de outras tantas coisas. Então, assim, achar um lugar para o cinema, e vou te dizer uma experiência que nós tivemos no ano passado no município de Nova Palma com uma escola estadual, que é o novo currículo do ensino médio. Lá nós tivemos, assim, que achar uma brecha para poder entrar com oficinas de cinema. Por quê? Porque a escola está com um currículo muito duro, muito rígido ainda. Aí ninguém quer abrir mão da sua aula. Ah, não, mas a minha aula, não. Ah, mas os itinerários são momentos da escola que a gente pode negociar com os professores. Aí tem um professor que trabalha projetos de vida. Ah, o cinema vai entrar lá. Então, olha a negociação que a gente tem que fazer para o cinema entrar. Então, toda escola que a gente chega é também uma negociação com os professores, até que eles entendam a importância, até que eles percebam que os alunos, quando a gente vai, quando a gente chega, eles perguntam toda semana, vão vir de novo? É a semana que vem? Vocês não vão embora, né? E todo ano algumas escolas perguntam para a gente. Eu tenho escolas que eu estou há oito anos, né? Uma escola municipal que eu estou há oito anos e eles dizem assim, vocês não vão embora esse ano, né? Então, assim, são escolas que já perceberam os efeitos nas crianças, nos jovens, porque, assim, tem escolas que eles já terminaram o nono ano conosco e agora eles voltam como monitores na escola, eles ajudam dentro da escola. Eles já foram formados. Então, a gente chama, inclusive, para trabalhar com a gente. E esses são projetos que a gente, assim, está acompanhando com mais tempo para poder, inclusive, olhar os efeitos no ensino, nas aprendizagens, né? A gente vê professores que dizem assim, nossa, essas crianças que estão hoje trabalhando no projeto eram crianças dentro da sala de aula que não trabalhavam, o fulano não trabalhava com o outro. Era um, né? Ele não era colaborativo, agora ele sai e consegue trabalhar em equipe. Então, a gente vê que são efeitos mesmo da própria linguagem do cinema, né? Que são aprendizagens coletivas também. Não só essas, mas são também importantes para a área da educação. Professora, e agora saindo um pouquinho do ambiente escolar, qual que é a importância de ter esse cinema nacional democrático e acessível para a grande parte da população brasileira? Porque, em primeiro lugar, o direito à cultura, né? Nós estamos falando aqui de direitos a pessoas que muitas vezes não têm quase todas as escolas que nós trabalhamos, as crianças, muitas delas, nunca foram numa sala de cinema. Nem as crianças, nem pais nunca entraram numa sala de cinema. Então, parece uma coisa muito pequena, mas é muito grande para eles, é o direito à cultura, a cultura como um direito. E, assim, nós pensamos que, além da educação, a cultura maior, os bens culturais, a produção nacional, que é, precisa chegar nas pessoas. O cineasta que faz uma produção, que produz um documentário, um filme, um curta, um longa, enfim, uma animação, o que ele quer? Ele quer justamente chegar no seu público, que é quem assiste. Ele quer a emoção, ele quer a interlocução com aquele que assiste. O que mobilizou? O que foi que eu pensei? O que eu estava pensando? O que eu queria quando eu produzi esse roteiro? O que eu queria provocar? O que eu queria que as pessoas sentissem? E a gente sabe que, muito além disso, o cinema afeta e nós não temos nem controle para onde as pessoas vão com o filme. Mesmo a gente diz na educação assim, um filme não se explica. Um filme a gente sente. Então, assim, eu já digo para o grupo assim, não fiquem com a ânsia de explicar o filme antes dele começar. Deixem as crianças assistirem, os jovens assistirem, os professores assistirem e depois a gente começa com o diálogo. Sem a necessidade do explicador, porque o explicador é justamente a volta para aquela questão da arte maior, que é o cinema, se transformar só em uma ferramenta didática. E a gente não quer se limitar a sétima arte que é a mais completa, é a mais completa, é a que traz as outras. Então, a gente não quer reduzi-la a uma ferramenta didática. A gente quer que ela realmente entre, a gente diz, entre pela porta da frente da escola, não pela porta dos fundos como um professor substituto. Mas a democracia, ela é justamente um processo em que a gente, na perspectiva da educação, é socializar o que nós temos produzido. Então, é a garantia que esse acesso seja garantido para as pessoas, para as comunidades e para as crianças e os jovens. Professora, e agora, para finalizar o TV Campus Entrevista dessa segunda-feira, a gente falou bastante sobre cinema nacional. A senhora pode compartilhar com a gente qual que é o seu filme de cinema nacional favorito? Uma das produções que eu penso que assim, foram agora, agora mesmo a gente fez a exibição, e a exibição com crianças e jovens aqui na Quarta Colônia, que é Leonel Pé de Vento, que é do Jair Giacomini, ele fez uma produção muito conectada com a linguagem, fazendo com que aquelas pessoas que são dessa região todas se identifiquem desde dos morros, eles começam a olhar e dizem, nossa, é silveira, não, não é silveira, é agudo, não, não é agudo. Então, eles ficam assim na exibição, que é muito interessante. Daí, a linguagem, a forma que os avós falavam, a forma que a professora chama na sala de aula, então, assim, é uma produção, é uma animação muito bonita do ponto de vista sensível e que trabalha com questões regionais. E dentro daquela perspectiva que a gente está recuperando de achar, assim, o filme nacional não é só o filme produzido com um cineasta que tem toda uma equipe, mas é também o filme produzido na nossa região com uma produção com pouco apoio, uma produção mais, vamos dizer assim, com um cenário muito mais localizado para nós aqui que traz proposições interessantes do ponto de vista da cultura regional. Então, assim, a gente tem dito até para os estudantes, essa pergunta que tu me fez, eles me fizeram, porque a gente fez para eles, o que vocês assistem? eles deram todos os filmes que estão passando agora atualmente na Globo, mas sempre vem Tropa da Elite, vem todos esses filmes que estão passando atualmente. E aí eles dizem assim, prof, mas o que a gente produz na escola não é nacional, né? E aí a primeira pergunta que a gente faz, e por isso que a gente passou o Leonel Pé de Vento para eles, por que que não é nacional? A escola produzir filmes também é filme nacional, né? Mas eles têm que vencer uma primeira camada que é chamar o que eles produzem de filme, né? Então, assim, eu estou produzindo um audiovisual, isso é filme? Não é filme? Então, toda essa discussão do que é um filme. E por isso, eu sempre digo assim, eu gosto tanto de um filme como palhaço, quanto eu gosto de um filme como o Leonel Pé de Vento, como eu gosto de um filme produzido ali no GPS, que a gente tem cineastas ali, né? Como eu gosto de um filme produzido por um festival estudantil que tem trazido uma produção muito interessante, né? E aí, assim, por isso que eu disse, eu não tenho um filme só, né? Mas... Tem um filme do momento, né? Tem muito filme do momento da gente. Eu acho que como a gente está recuperando muito esse momento regional e está mostrando muito essa discussão, né? Mas a gente está lançando na Feira do Livro agora um livro sobre o cinema de cada um, que foi um livro feito em 2014 num seminário que eu trabalhei na pós-graduação, que cada um elegia um filme e fazia o comentário dele. E eu estou fazendo esse lançamento com uma editora do Rio de Janeiro, mas muito em função a uma homenagem a dois alunos que faleceram durante a Covid e que escrevem nesse livro. Então, a gente fez um livro em homenagem a eles que foram alunos, né? Recuperamos uma produção que estava muito parada e nesse livro alguns elegeram filmes nacionais, né? E outros não elegeram. Eu mesmo escrevo sobre o conto chinês do Darin, que é um filme argentino, né? Então, a gente está fazendo essa discussão agora e está fazendo o convite para esses novos pesquisadores que estão no grupo, né? Poderem também escreverem sobre filmes nacionais. A gente está com uma ideia de que a recuperação também do filme nacional, né? No grupo de pesquisa, né? É muito importante, que é essa pergunta que tu me fez agora, né? Porque, em geral, a gente se mobiliza desde 2010. Antes da lei sair, nós já trabalhávamos com a produção, né? Com a produção local, com a produção regional e com a produção nacional. Mas é claro que uma lei é muito mais... Tu fica com muito mais facilidade de entrar numa escola, né? Que quando tu diz assim, ó, vocês sabem que isso é lei agora? As pessoas... Lei? É, isso é uma lei. Agora já está na LDB. Nossa, a gente nem sabia que era uma lei. Então, assim, isso que eu estou te dizendo é... Atualmente, eu tenho ido em lugares que as pessoas, gestores, não sabem, né? Secretárias de educação de municípios aqui perto que não sabiam que era uma lei. Então, essa lei tem feito a gente escolher e ouvir muito mais essa pergunta, né? Que tu me fizeste agora. Qual o filme nacional, né? E por isso que a gente tem que mesmo mobilizar, né? Assistir mais, exibir mais. Acho que a própria formação dentro da universidade também. Nós temos, né, vários... Não é só o nosso grupo no centro de educação. A gente tem lá muitos professores também mobilizando o cinema dentro do centro como uma formação, também como um aspecto da formação. O TV Campus Entrevista de hoje fica por aqui. Professora, muito obrigado pela presença, pela conversa. Agradeço muito e agradeço também a você aí de casa pela companhia. Música Legenda Adriana Zanotto